Se ela tivesse a coragem de morrer de amor Se nós soubesse que a paixão trouxe sempre muita dor Se ela tivesse toda a devoção da via Num só um instante, sem o momento da partida Pudesse ela me dizer que eu preciso ouvir Que o tempo existe, que existe o tempo que há de vir Se ela quisesse, se tivesse essa certeza De repente, que beleza, ter a vida a seu dispor Ela veria, saberia, que doçura, que delícia, que loucura Ser como é lindo sem morrer de amor Ah, sim! Todos insieme, assim! La, 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 la Cosi é brasileiro! La, 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 la Cosi! Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Quero de novo cantar Quero de novo cantar Adoro, Brasil! Eu te quero demais! Tchau!